Hoje eu não consigo mais ter diálogo com ela. Quando eu falo com ela, é tudo reclamação. Eu não sou mais amiga. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje com a série Pais e Filhos. A série do meu canal onde tu, pai, pode trazer questões a respeito das tuas dificuldades em lidar com os teus filhos. Ou onde tu, filho, pode trazer as tuas dificuldades em lidar com os teus pais. Hoje nós vamos falar com a Bárbara de Cruz Alta. Mas antes de começarmos, por gentileza, clica aqui embaixo, te inscreve, depois vai aparecer o sininho, tu clica no sininho, ativa as notificações para sempre que tiver o nosso conteúdo rico, valioso, profundo, transformador aqui no canal, tu ser avisado. Por favor, me deixa todos os teus comentários e dá um like aí, que então o YouTube vai entender o conteúdo desse vídeo relevante e vai estar me ajudando a ajudar outras pessoas e vai estar ajudando muitas pessoas que precisam aprender mais a respeito de si, de como lidar com as leis da vida e ter uma vida mais leve e realizadora. Vamos chamar a Bárbara. Bárbara, me dá boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Bárbara, eu estou à tua disposição para ouvir a tua demanda, para ouvir a tua dificuldade. Pode tomar aí um ou dois minutos, não tem problema. Me fala qual a situação de vida que tu está passando e eu espero de verdade poder te ajudar. Ah, sim, ó, Marcia. Tem a Bárbara antes do Thay e pós-Thay. A Bárbara antes do Thay fazia tudo pela mãe, tudo que tu possa imaginar. Para agradar, para deixá-la feliz, tudo. E Bárbara, pós-Thay, viu que não era bem assim. Eu estava fora do meu lugar. Eu não estava sendo filha. Estava dando dela todos esses anos. E isso está dando vários problemas na minha vida. Em relação a ela, relacionamento com ela, não flui mais. Tem muitas reclamações da parte dela. Eu não estou conseguindo interagir mais com ela. Então tá. Vamos contextualizar um pouquinho, Bárbara. Para vocês que estão conhecendo o meu trabalho como treinador, como ajudante de pessoas, e não conhecem nada sobre as leis da vida ou sobre as ordens do amor, tu pode estar estranhando a Bárbara dizer depois que eu fiz o Thay, eu não faço mais tudo pela minha mãe. Porque eu estava fora do meu lugar, agora eu estou no meu lugar. O que tu precisa saber é que na vida nós temos conexões. Vida é conexão. É uma das leis da vida. A quinta lei da vida. Mas, nessas conexões, cada um de nós tem o seu lugar. Então a Bárbara se deu em conta no Thay, no treinamento de maior impacto psico-emocional e espiritual do Brasil, que ela simplesmente não estava ocupando o lugar dela de filha, o lugar de esposa, o lugar de mãe, porque ela estava sendo mãe da mãe dela. E isso estava custando alto preço para ela. E ela então fez a opção de voltar para o seu lugar. Eu sei que para muitos de vocês, especialmente quem está conhecendo o nosso método, a nossa abordagem agora, isso pode soar estranho, mas eu posso te afiançar, eu posso te garantir que isto é o melhor. O que é o melhor? Cada um ficar no seu lugar. Pai é pai, mãe é mãe. Quem cuida de quem? Os pais cuidam dos filhos e a Bárbara cuidava da mãe dela como se filha dela fosse. Eu posso dar uma ajuda para minha mãe, para o meu pai aqui ou agora, de vez em quando, no estritamente necessário? Não só posso como devo. O problema reside quando eu coloco o meu pai e a minha mãe no centro da minha vida. Quando eu coloco todas as minhas energias, preocupações, atenções, ações, voltadas, se não exclusivamente, quase que só para eles. Percebam, a Bárbara é casada, tem um belo marido, eu a conheço, ela é aluna do Dupus Calco, mas não vivia, eu tenho certeza, Bárbara, o teu casamento de forma tão intensa quanto tu vive agora. Então, eu precisava fazer essa observação, Bárbara, porque quem não conhece essa visão de mundo, essa visão de vida, pode ter ficado chocado, que mulher desgraçada é essa que não dá mais atenção para a mãe. Mas a Bárbara está convicta que é isso que ela quer. Mas isso está tendo, digamos assim, efeitos colaterais, porque toda solução tem um problema e todo problema tem a solução. A solução para a vida da Bárbara foi voltar para o lugar dela, mas isso está trazendo problemas para a Bárbara. E isso é muito comum, porque é natural quando a gente mexe em um organismo que estava doentemente funcionando bem, esse organismo vai entrar num processo de desarranjo para se rearranjar ali na frente. E é isso que a Bárbara está passando. É isso, Bárbara? O que está acontecendo? Tu está tentando cuidar mais de ti, cuidar mais do teu marido, cuidar mais da tua vida, fazer para a tua mãe o estritamente necessário e quais são as más consequências e as dificuldades que esse momento de aperfeiçoamento, de amadurecimento que tu estás passando estão te trazendo aqui. Sim, Marcelo. Eu vejo o quanto eu errei e botei meu casamento nesses anos. Hoje fecha 21 anos que eu estou casada com o João. E vou te dizer mais. Depois do time que eu estou vivendo bem com o João. Eu vi quanto tempo eu botei fora tudo em função da minha mãe. Então eu estou tentando me botar eu em primeiro lugar, o meu casamento, o João. Nós dois, né? Não que eu estou deixando ela para o teu lado, mas a minha vida em primeiro lugar. E isso está tendo bons resultados. Você sente melhor o teu casamento ou um casamento de maior cumplicidade agora? Sim, com certeza. Só que o João também tem uma certa dificuldade que às vezes ele quer me colocar numa pressão que eu não converse tanto com ela. Mas eu também não posso falar totalmente assim. Não vamos abrir demais a questão que nós nos perdemos, tá? Isso aí é o João. Mas qual as tuas dificuldades com a tua mãe? Hoje? Hoje eu não consigo mais ser diálogo com ela. Quando eu falo com ela, é tudo reclamação. Eu não sou mais a mesma filha. Certo, o que mais? Ela me cobra... O que vai ser... Eu não ajudo mais ela em nada. Ok. Que eu não sou a mesma filha. Que eu não ajudo. Que eu não estou... Mas nem aí para ela. Ela me faz colocações assim. O que vai ser de mim na minha velhice? Ok. Ok. Ótimo. Então o que a Bárbara está passando é o que dezenas, centenas de alunos do Grupo Scálpico já passaram. A Bárbara passou por um profundo processo de transformação psicoemocional espiritual e ela sabe claramente qual é o lugar dela. Mas a mãe dela não. A mãe dela segue na dor, segue com as suas dificuldades psicoemocionais espirituais. O que a mãe da Bárbara está demandando para a Bárbara? Bárbara, me ouve. O que a tua mãe está te demandando não é a postura de uma filha, é uma postura da mãe dela. Provavelmente, Bárbara, eu só peço que tu me afirme sim ou não, ela não teve a mãe dela inteira como ela imaginava que a mãe seria. Sim ou não? Sim. Tu sabe de algum fato específico? A mãe me teve com 15 anos e a família bem-deser virou as costas para ela. Ótimo. Então, nesse instante, a mãe da Bárbara ficou sem o pai e sem a mãe dela porque a mãe bem-deser virou as costas, ficou um vazio, uma sensação de que eu não tenho mãe e ela então projetou na Bárbara essa expectativa. E a Bárbara, como filha, como pequena que é, e toda criança e a Bárbara em relação à mãe dela é uma criança amorosa, como toda criança e a Bárbara a criança em relação à mãe dela amorosa que é, por anos se colocou nesse lugar de cuidar da mãe de um jeito equivocado. Sinto muito interromper o vídeo, mas eu tenho uma mensagem muito importante para ti. Nas próximas semanas, estarei fazendo uma série de palestras cujo tema é Pais Fortes, Filhos Prósperos. Se tu tem interesse, se tu deseja ter filhos prósperos, clica no link da descrição desse vídeo que pode estar aqui abaixo ou aqui acima e saiba mais sobre o tema. Então, Bárbara, o que tu estás passando é o que nós chamamos de consciência pesada. Quando a tua mãe te cobra, quando a tua mãe te exige, faz sentido, Bárbara? Faz. Faz sim. Tudo, doutor. Pode falar. Faz sim. É bem isso. A consciência pesa. Quando a tua mãe te cobra e te exige, tu te sente, entre aspas, uma má filha. E tu já disseste aqui, tu não estás negando a ela uma ajuda eventual. Tu não estás negando a ela um abraço, um beijo, eventual. O que tu estás fazendo é, tu não colocou ela mais no centro da tua vida. Só que tu te preencheu do quê? Tu te preencheu da tua vida e do teu casamento e da tua profissão. A tua mãe está com vazio porque ela se preenchia falsamente. Ela se iludia que estava sendo preenchida com a tua atenção, com o teu afeto, com o teu carinho. Certo? Só que tu nunca vai suprir a falta que ela sente do pai e da mãe dela. E nem sei se um dia ela vai conseguir isso. Porque isso ela pode fazer dentro do coração dela, mas ela não tem informação, ela não fez TAI, ela não fez Leis da Vida, ela não faz terapia e nem tu vai dar aula pra ela de ordens do amor, de Leis da Vida. Não adianta. O que tu precisa fazer, na verdade, eu estou passando para o que fazer diante da situação, Bárbara? São as seguintes ações. Primeiro que tu tem que reafirmar a tua decisão. Tu ainda segue convicta que tu quer ocupar o teu lugar ou de vez em quando dá vontade de voltar na Bárbara antiga lá e ficar de babá da mãe? Eu quero ficar como eu estou hoje, como um filho, com o papel de filho. Ótimo, ela está decidida. Então reafirma essa decisão. Eu entendo a minha mãe, mas eu não abro mão da minha vida. Ok? Outra coisa que tu pode fazer e que tu deve fazer é dizer claramente pra tua mãe o que tu sente. Sem dar aula, sem dar aula pra ela. dizer, mãe, eu sinto muita saudade, mãe, me abraça, mãe, me beija. É te comportar perante ela como filha. Ouve a dica que eu estou te dando, Bárbara. Tu tens problemas como eu e como todo mundo, sim ou não? Sim, é verdade. Tu conta pra tua mãe? Não consigo fazer isso, Marcelo. Bom, então tá aqui a tarefa. Tu vai pegar o telefone depois que terminar com pais e filhos, vai ligar pra tua mãe e vai contar qual é a tua maior dificuldade hoje. É uma tarefa que eu estou te dando. Porque quanto mais tu demandar ajuda pra ela, mais tu vai ativar nela a porção mãe dela. Ok? Primeiro passo, reafirmar a tua decisão de ocupar o teu lugar. Segundo, ocupar o lugar de filha. Porque eu suspeito que tu tem dito pra tua mãe, mãe, eu não posso mais, eu estou fora, não diz nada pra ela. As teorias, as leis, simplesmente ocupa esse lugar de filha. Outra coisa que eu quero que tu diga pra ela, terceira dica, diz mãe, eu vou fazer tudo por ti que tu não puder fazer. Fica tranquila, na tua velhice eu vou estar ao teu lado e hoje eu estou ao teu lado. Só que eu tenho que cuidar de mim, eu tenho um marido e eu tenho a minha profissão. Ainda que a tua mãe está com saúde, não é verdade, barulha? Sim, tem saúde. Então, ela tem saúde, porque a mãe só é capaz de fazer isso, eu não vou fazer pra ela, senhora, o que a senhora é capaz, porque assim eu estaria tratando a senhora como uma inválida, coisa que a senhora não é. Bom, mas Marcelo, se ela seguir reclamando e se ela seguir se queixando, paciência, barulha, paciência. E às vezes, o que eu vou dizer pra ti, pode parecer muito duro, quem sabe tu precise de um relativo afastamento da tua mãe, porque infelizmente existem mães muito, muito dodóis na alma e elas não conseguem ocupar o seu lugar de mães. E aí, elas ficam impedindo que seus filhos ocupem o seu lugar e os filhos param na vida. E alguém precisa parar com esse comportamento na tua família, e tu é quem está se preparando, estudando, se informando, se treinando, fazendo meditações pra ele e para o centro. Eu não estou dizendo pra tu te afastar da tua mãe. Tu vai te aproximar dela como filha. Tu vai esclarecer a ela que tu precisa dela e tu vai demandá-la mais como mãe, tá combinado, Bárbara? Mas, mas, se tudo o que tu fizer não resolver, tu vai ter que fazer duas coisas, guardar um relativo afastamento, porque existem mães que exigem muito dos filhos, exigem que os filhos não podem dar e tu vais também te exercitar pra pensar, é o dodói da minha mãe e deixar entrar no ouvido e sair em outro. Eu estou doido da minha mãe, eu não posso fazer nada, não é comigo, eu não tenho, eu não dou conta disso, nem tu, Bárbara, nem ninguém dá conta de excluir a dor que está no fundo da alma da tua mãe, só ela, mas eu não sei se ela quer buscar ajuda. Tá bom, Bárbara, ficou claro pra ti? Repete pra mim os teus deveres, vamos ver? Ficou claro, sim, me afastar um pouquinho dela. Não, vamos pelo início que faz mais sentido, tá bom? Tu vai reafirmar o teu desejo de ocupar o teu lugar, é uma decisão, tu vai dizer pra ti mesmo, eu nunca mais quero voltar naquela vida antiga lá, eu não vou voltar lá de abandonar o meu casamento, a minha vida pra cuidar da minha mãe, beleza? Reafirmar a tua decisão de ocupar o teu lugar. Sim, ocupar o meu lugar sempre, não sair mais do meu lugar. Isso, é uma decisão, custe o que custar. É, custe o que custar. Muito bom, o que mais? Ter um afastamento dela relativamente. Se necessário for. Se necessário for. É, e tu pulou um item que é o mais difícil pra ti, eu te peguei agora, que é o ficar pequena perante dela. Tu tem que reaprender a ser filha dela. É o edifício. Isso, é esse o teu nó. Tá? Esse é o teu ponto de maior atenção. Mãe, me ajuda. Mãe, me dá uma receita. Mãe, o que que eu faço? Mãe, eu tô com medo. Ai, mas parece uma criança. Não, parece uma filha. A abordagem que nós seguimos, as leis da vida e as leis da vida segundo Marcelo Scalco e as ordens do amor segundo Bert Hellinger são chocantes pra maioria das pessoas. Mas são estas abordagens que têm ajudado milhares de pessoas a ter uma vida mais leve. E tu tem uma vida mais leve hoje. Tu já disse isso aqui. Tu só tá com a consciência pesada. E tu já sabe também que muitas vezes vai ter uma vida mais leve e eu preciso suportar a consciência pesada. Suportar a consciência pesada é ter a certeza que tá fazendo a coisa certa mas fica um pesinho na consciência. Mas eu fico com a vida mais leve. Então eu quero consolidar isso agora só, por favor. Tu vai desligar o telefone, vai desligar aqui da nossa transmissão e vai ligar pra tua mãe e vai te queixar da vida. E quando ela se queixar da vida perdida tu te queixa mais. E quando ela chorar tu te atira no chão e esperneia. E quando ela se atira no chão e esperneia tua ameaça é ser jogada sacada. Vou me matar! Vou me matar! Eu não tô brincando. Tu precisa fazer ela lembrar que ela é mãe. E quando ela cuidar de cuidar de ti ela vai reunir forças. Ela vai reunir forças. Tá bom? Tá bom. Tá fazendo sentido pra ti? Com certeza. Eu precisava disso. Dessa forma. Sair do meu... Ficar como filha sempre dela. Não aguento mais carregar ela. Isso. É muito pesado pra uma criança e eu repito perante a mãe da Barbera é muito pesado pra uma criança carregar a mãe. Hoje a Fabiana foi fazer tarefas de casa pra quem não sabe a Fabiana é minha esposa puxou um tapete e caiu um banco pesado de madeira sobre os pés da Fabiana. E a Manuela tava por teto que a nossa vida é mais moça a mãe dela tava e eu tava. E eu deixei a Manuela fora. Sai Manuela só me traz o gelo deixa que eu cuido da mãe. Sai. Eu cuido da mãe. Sai. Sai. Porque é muito pesado pra uma criança. Só em casos de emergência mas alcança o gelo coisas práticas mas eu deixei ela ficar tomada pela dor da mãe porque ela é uma criança embora tenha quase 18 anos perante a mãe ela é uma criança. A mãe dela cuidava dela o marido ajuda pai dela que tava junto cuida mas a criança não cuida do adulto. E aí tudo fica mais leve pra todo mundo. Como tu tá te sentindo agora Bárbara? Bem mais leve. Bem mais leve. Tem clareza do que tu precisa fazer? Sim. Ótimo. Bárbara querida muito obrigado pela tua coragem pelo teu desprendimento e eu espero de verdade ter sido útil pra ti pra que tu tenha uma vida mais leve pra que a tua mãe tenha uma vida mais leve também teu marido enfim todos os teus. A ti que está assistindo a série Pais e Filhos aqui no YouTube meu agradecimento também meu pedido de novo para te inscrever no canal ativar a notificação curtir deixar comentários pra melhorar ainda mais o conteúdo e que tu possa dispor de todo o conteúdo no canal até o próximo Pais e Filhos muito obrigado forte e carinhoso abraço tchau 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 tchau